João Paulo Mestre agora com informações do Sul do Estado. JP, manda a brasa. Olá, boa tarde, bonito a todos. A Serra do Rio do Rastro vai ficar fechada até a próxima quinta-feira. A Secretaria de Infraestrutura do Estado tomou a decisão para fazer a remoção de uma rocha que está prestes a cair. A repórter Carol Carvalho vai nos trazer mais informações agora. A Serra do Rio do Rastro ficará completamente fechada por conta de obras até a próxima quinta-feira. A Serra não teve abertura nesta terça-feira de manhã e não vai ter também na manhã de quarta-feira e nem no fim do dia até a próxima quinta-feira. Isso porque as equipes que trabalham no local para fazer a contenção de encostas e evitar novos desmoronamentos e deslizamentos de pedras na Serra identificou uma grande rocha com potencial de cair. E depois dessa identificação, então, um trabalho de emergência foi feito para evitar que essa rocha caísse de qualquer maneira. E aí, então, a Secretaria de Estado da Infraestrutura achou melhor bloquear o trânsito completamente durante esses três dias para que essa rocha seja removida com segurança. Não somente para o usuário, mas também para quem trabalha no local, as equipes que estão atuando nessa obra que deve se estender pelo menos até o mês de outubro. Se tudo correr bem, na retirada dessa rocha que já está prestes a cair, a Serra deve ter trânsito liberado novamente no fim da tarde de quinta-feira. Então, de hoje até quinta-feira bloqueada, quinta-feira deve voltar aquela programação normal da Secretaria de Infraestrutura. Ou seja, a Serra fica bloqueada ao longo do dia para obras e liberada à noite. Quem quer subir a Serra, por exemplo, tem que lembrar que o trânsito normalmente fica bloqueado entre as sete horas da manhã e as seis horas da tarde. Para quem quer descer a Serra do Rio do Rastro, o trânsito normalmente fica bloqueado entre as sete da manhã e as sete horas da noite. Sábado, domingos e feriados, Serra fica completamente liberada. Esse foi um acordo que foi feito, inclusive, junto com a Santur e com as equipes que são de hotéis, de empresas de turismo da região serrana, para que tivesse, de fato, uma volta do movimento na Serra, volta do movimento de turistas e também retomada da economia. A previsão é que toda essa obra dure pelo menos até o mês de outubro. E até o momento, 21 milhões de reais já foram investidos nessa, que é a principal obra da Serra desde a sua construção. Nós voltamos ao estúdio. É, essa obra é gigante, meu caro Polito. Valeu, João.